A Terra O céu estrelado, a lua já vem surgindo, clareando a verde mata Pra enfeitar a serenata, com o sereno caindo Rompe a aurora lá na serra, resplandecem no horizonte Arco-íris colorido, sopra por cima do monte Música da imensidão, com murmúrio lá na ponte Sopro vendo uma canção Rola pedras, ribeirão, com acordes lá na ponte Meu ranchinho veio a chão, desça a pé mas não me molha Venda a chuva e a garoa, orvalho desliza e rola Fora dele tem de tudo, dentro tem som de viola É uma linda sertaneja Igualzinho a natureza, seu perfume me consola Música da imensidão Música da imensidão